Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, mãe de youtuber e hoje a gente vai fazer o primeiro churrasco da nossa casa nova! E é claro que eu não podia deixar vocês fora dessa. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu tô vendo que você não deixou seu like e ainda não é inscrito no canal. Então se inscreve aqui e bora lá fazer as compras! Na verdade, galera, quem vai fazer o churrasco sou eu, tá? A Carol vai editar o vídeo, vai postar. Mamãe não sabe fazer. Vai ter Maria Clara, vai ter JP no churrasco. O que a mãe sabe fazer, Maria? Miojo, que é a melhor coisa do mundo. Não, não é verdade. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a churrasqueira que o papai comprou. Aqui, pessoal, é o quintal da nossa casa nova, né? Nosso vizinho tá construindo uma piscina. A gente vai ter aqui alguns convidados que eu sei que vocês conhecem, mas eu não vou falar quem são pra não estragar a surpresa. Essa aqui é a churrasqueira que a gente vai inaugurar. É uma churrasqueira a gás. Tá preparado pra mudança? Galera, a churrasqueira tá zero. Nem ligar eu liguei. Pode ser que ela falhe amanhã, né? Então, olha só. Aqui a churrasqueira é a gás, tá vendo? Tem um botijão, já tenho tudo preparado. No Brasil, a gente fazia carvão. Aqui vai ser a gás. A gente fazia não. Eu fazia churrasque a carvão. E eu vou fazer churrasco no gás. E antes da gente fazer as compras lá no mercado, porque não tem nada aqui, gente. Aliás, nem a mesa tem. Se vocês olharem aqui, o quintal tá vazio. Como é que a gente vai receber os nossos convidados? Na pior das hipóteses, já arranjei um polinho pra colocar no chão. A gente vai comer tipo piquenique aqui na nossa casa, tá? Mas antes da gente sair pra fazer as compras, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá. Antes da gente ir ao mercado, a gente deu um pulinho aqui na loja pra comprar a mesa, porque senão os nossos convidados não vão ter onde sentar, né? E a gente comprou já na internet e a gente veio aqui no depósito. O moço vai conseguir encontrar? Porque, gente, esse depósito, ele é imenso. Olha só. Então agora a gente vai procurar aqui no meio dessa multidão a nossa mesa. Então, gente, a mesa que a gente vai comprar é essa. Ela pode ser pequena, como pode aumentar o tamanho. Então, como a gente não tem certeza do tamanho do nosso quintal, a gente vai levar essa mesma. Mas, na verdade, olha, é aquela dali de cima, ó. Só que é uma fechada, uma aberta. Não, então, aquela dali só tem... Essa daqui não tem, essa daqui é a de cima. Não. Não pode fazer isso, tá? Eu quero! Sorte que a gente não tinha cadeira, ia comprar só a mesa e chegou aqui e tem a cadeira. Olha que máximo! Olha que sorte! Olha que sorte! É sorte! É sorte! Bom, já compramos a mesa. Tá aqui, ó. E ainda vamos passar no mercado comprar mais coisas. Olha, gente, que manga bonita. Filha, vamos levar as mangas? Eu amo, eu amo manga. Mas a manga daqui, ela fica boa se a gente não percebe, porque ela demora muito. Como fica boa, fica verde. Essa aqui não tá chegando bem. É a mais vermelha ou a mais verde? A mais cheirosa. Não tem cheiro de nada! Bom, gente, chegamos. Agora o Gibson vai montar a mesa e depois as cadeiras. Enquanto o papai monta a mesa, as crianças estão estudando. Devezinho da Maria, inglês, agora ela tá aprendendo as moedas. E é isso aí, treinando vocabulário, né, filha? Então, gente, eu tomei meu banho, tava tudo indo bem, tudo perfeito. O Gibson tá lá atrás, terminando de fazer as coisas. Daqui a pouquinho as crianças estão chegando e eu tô bem de boa, né, fazendo meu cabelo e tal. E o que que aconteceu? E agora eu não sei o que fazer, porque, olha só, gente, ainda falta esse cotoquinho aqui do meu cabelo pra escovar. E quando secar, vai ficar muito esquisito, porque aqui tá bonitinho e aqui vai ficar esquisito, amassado. Bom, esse churrasco de inauguração acho que não vai começar muito bem, né? Não dá tempo de esperar o secador chegar. Eu não quero inaugurar minha casa com esse cabelo. Então eu sou cara de pau suficiente pra andar aqui de bicicleta pelas ruas do condomínio e pedir o secador emprestado pra minha vizinha. Tcharam! Tcharam! Então, pessoal, consegui fazer aqui a escova do meu cabelo. Minha vizinha me salvou. Vocês querem saber quem é a minha vizinha? Tcharam! Juliana Bagunça! Juliana Bagunça! E os nossos convidados, a Mileninha, Mari Família. Neto do Brasil. E a Maria Clara tá lá dentro com o Magu já brincando. E esse churrasco aí, Guia, tá bom? Opa, deixa eu vir pra cá. Bom, ainda bem... Ainda bem que o Marco de Bagunça me ajudou, senão eu perdi. Comprei uma churrasqueira com infrared, não sei o quê, e acabei tirando a chapa de inca vermelho, porque não serve pra gente. Olha quem chegou pro nosso churrasco, a sobremesa! Gente, foi eu que fiz o pudim, então com certeza tá maravilhoso. A Carol fez uma receita do Gibson. Mentira, eu fui lá no YouTube e botei, como fazer pudim. Se você quer ir no meio do chão, dá mais um. Ela não sabe virar um pudim, cara. Deixa eu te ver, a Carol. Já parou! Já parou! A gente tem que ter feito o catuque do lado, cara. Olha quem parou de jogar. Caramba, deixa eu rezar. Se quebrar é culpa da Juliana. Amor, é pra ter primeiro soltar na lateral. Opa, cai. Espirrou, hein? Olha só, tá mais bonito que o meu. Tá mais bonito que o meu. Ficou mais bonito mesmo. Tá bom, olha só, olha só. Jota, vem cá, vem cá. Foi a mamãe que fez, tem coragem? Não é, o da... Não sei se é mesmo. Não tem outro, né? Vai se mesmo. O Ecto aqui vai testar o drone novo dele. Tá todo mundo aqui na expectativa do drone novo. Ai, meu Deus, eu tô com medo que eu sou a única que tô aqui no quintal filmando. Ah, tem que ver aqui no lago? Tem que virar pro lago. A cara tá lá em cima, aí tô pro lago, pro lago. Gente, cuidado pro drone não voar pro lago, hein? Ele não é a prova d'água. Filma, faz o teste de filmar. Filma o... Eu vou filmar, os malucos que estão tudo olhando aqui, ó. Eeeeeee! Dá um cutucãozinho só pra trás, assim, por exemplo. Pra trás? Pra trás, dá um cutucãozinho. Olha, gente, que legal. O drone tá somando. Fica olhando, tá vendo lá? Eu só quero ver quando ele cair no lago. Vai ser muito bom. Eu morri demais. Ai, Paulinha! E agora que as crianças já comeram, já brincaram... O que é que eu tô comendo mais? Ô, João! Isso! Boa garota! Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Estava delicioso. Um beijo. Tchau. E é isso, pessoal. Deu tudo certo na inauguração da churrasqueira. Todo mundo gostou, né? Do churrasco. E eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau! Dançando, 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 dançando. Pessoal, a gente agora chegou na Universal pro show da Ivete Sangalo. Uhul! E a Marisa tá aqui mega animada. Uhul! Meu esposo tá dirigindo. E o mais animado da turma é o JP. Olha a animação dele, gente. Uhul! E bora lá. Vamos estacionar agora. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!